A marcação, encarou, puxou para a perna direita, que não é a melhor, mas faz o cruzamento, a bola passa para todo mundo, Redzende! GOOOOOOOL! Posto o Vitinho, encarou, passe, para dentro da área, Andrei, cruzamento, a bola está viva, Redzende! Novamente para o Andrei, vai mandar no pagode doido, bola alçada dentro da área, chegou o time do Cruzeiro, golaço! GOOOOOOOL! Pouco, vem Zé Henrique, não devolve bem a bola, fica com o Goiás, com o Andrei, leva para ele de fundo, ganha espaço, chega, toca para trás! Chega bem Lincoln, com velocidade, levanta no segundo pau, chega o Goiás com perigo! A cabeça tenta aprofundar para o Andrei, que disputa e fica com a bola, já tenta o lançamento na área, a bola fica com o Gustavo... Ataque, bola pela direita, Andrei, encarou a marcação, mas acabou perdendo, Lincoln, Andrei, boa trama na entrada da grande área, bola batida! Fica com o Ítalo... Andrei fez o corte, contra-golpe do Cruzeiro, ajeitado agora, pode pintar o... Lucas Bispo, jogando no meio, já retomou o Goiás, vem com o Gustavo França, tenta o... Olha o Gabriel aí, fez o passe, a frente, buscando o ataque esmeraldino, Andrei, encarou, cruzamento na área, bola... Ali na hora do passe, Pablo, fez o lançamento para o Andrei, dominou, invadiu a grande área, já faz o giro, vai para o cruzamento e encontra bem o Lincoln, armou... Tchau, tchau! Andrei Vai para a cobrança Batita no cantinho O Riquelme porque na hora ficou confuso Porque esse gol tem certeza Que vai entrar para o DVD Andrei passou aqui na direita Fez o toque para a Geo Andrei, chute de fora da área Diogo Chega ali primeiro a marcação do Goiás Voltando o Andrei Vitinho Put in the time Put in the work of my rhyme Knew all along I want y'all I'm on now Got a long way to go on slow down I've been staying up too long now So I'm coming up and I'm in the zone now I'm doing what everyone don't now When the money won't change me People thinking I'm crazy Negative talk don't faze me Focused on pleasing the people who raised me Invest in myself Already knew the projection Drowning in all of my wealth Now money is people and blessings Wishing that everyone started with millions of dollars And do what they wanted I wonder how many would still go to college Or follow the dreams And not worry about falling It's real Everything I used to dream It's real right now Now, now If it wasn't working I'ma work it out Out, out, out Yeah I keep on going Till the lights go down Yeah Till the lights go down Down, down Till the lights go down Down, down